Montados a cavalo, milhares de gaúchos participaram do desfile Farroupilha no dia 20 de setembro em Porto Alegre. A raça crioula tomou conta das ruas da capital gaúcha, celebrando a cultura do homem do campo. Amanhece entre prédios e avenidas um vestir mais colorido. Vestidos rodados, longos, vestidos de prenda, botas e bombachas, lenços e chapéus, ponchos bem trabalhados. Para o gaúcho, 20 de setembro é dia de vestir a melhor roupa típica. De ensinar o cavalo com os melhores arreios, para homenagear todos aqueles que já passaram por esta terra e que sempre serão parte da alma gaúcha. O dia 20 de setembro é o dia do gaúcho, então é uma data muito especial comemorada aqui no Rio Grande do Sul, para representar essa cultura tão linda e essa pessoa que é o gaúcho, essa figura tão bonita que é muito importante para a nossa cultura. Quando chega o 20 de setembro, a orla do Guaíba, no centro de Porto Alegre, é povoada pelos tradicionalistas. homens, mulheres, crianças que honram desde cedo e por toda a vida, suas origens. Com eles, inseparáveis, estão os cavalos, marcando passos sobre o asfalto, trazendo um som diferente para a rotina urbana. Entre milhares de cavalos, vindos de todas as distâncias, uma raça predomina. É a raça crioula, que se incorporou ao tradicionalismo como um símbolo do gaúcho. O Rio Grande foi feito a pata de cavalo. Se nós estamos aqui, é justamente para resgatar essa história que há 72 anos atrás, ela começou com o movimento organizado, e esse movimento transferiu para os cavalarianos toda essa responsabilidade de nós representarmos o cavalo, representarmos a tradição gaúcha em cima do lombo. Essa é a nossa tradição, é a nossa cultura, e é o nosso orgulho de estarmos em cima do lombo do cavalo, representando o estado do Rio Grande do Sul e as nossas origens. Para os tradicionalistas, não há como separar o gaúcho do cavalo crioulo. Os dois se formaram juntos. A raça crioula faz parte da história, da cultura e da alma deste povo. Um povo que se reuniu em torno de um jeito próprio de vestir e de se portar. Passaram os anos, mudou a história, mas se mantém a tradição. Revivida, fortalecida e renovada a cada 20 de setembro. Eu acho que é importante que todos conheçam as nossas tradições, né? Então, estou trazendo meus filhos aqui, já é o terceiro desfile deles, eles têm três anos e já é o terceiro desfile. Para que eles possam manter sempre acesa essa chama da tradição, do culto, as coisas do passado. Os criadores de cavalos crioulo se fizeram presentes no desfile de 20 de setembro, na participação dos núcleos da 6ª região de Porto Alegre e Viamão. A gente já começou um trabalho diferente este ano, que foi na amostra morfológica e funcional, que nunca havia havido dentro do parque. Ano que vem vai se repetir e hoje a gente fecha com chave de ouro a participação do cavalo crioulo, dos criadores de cavalo crioulo, nos festejos da Semana Ferrompilha. O aposentado Celso da Silva passou para a filha, a indumentária que herdou do pai e a paixão pelos cavalos. Esse tipo de arreamento já vem de pai, de avô para ela, pai e filho. Ele foi feito pelo meu pai aqui no interior do estado, em uma localidade chamada Barra do Quaraí. Ele é lonca de búfalo com bombinhas de prata, toda prata 750. Ele tem quase 50 anos esse arreamento e está perfeito ainda. Celso desfilou durante 28 anos. Agora é Maiara que mantém a tradição. Comecei a desfilar a partir dos meus 5, 6 anos de idade. Estou seguindo a jornada até hoje. O orgulho de ver a minha filha com esse cavalo, com esse crioulo, passando na avenida é muito grande. Eu me bobei bastante, fico bem faceira. A médica veterinária é urbana, mora em Porto Alegre e ainda assim comprou um cavalo crioulo. Ela mantém o animal hospedado em um centro de treinamento perto da capital gaúcha. Esse amor me consome cada vez mais. E como eu estava no final da graduação da medicina veterinária, eu esperei me formar para comprar ele. Então é indescritível a sensação de tê-lo. Eu amo de paixão e hoje nós estamos honrando mais um 20 aqui. 20 de setembro também é dia de trazer as crianças para o movimento tradicionalista, para aprenderem desde cedo o que é ter um cavalo como companheiro e o respeito às origens. Respeitar as tradições e andar a cavalo. Muito mais que uma data histórica em que se lembra o fim da Revolução Farroupilha, o 20 de setembro é um símbolo do vínculo do gaúcho com suas origens. O tradicional desfile farroupilha levou mais de 3 mil cavalarianos para a pista da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Homens, mulheres e crianças que homenagearam todos aqueles que já foram, são e ainda serão gaúchos. A frente, sempre conduzida a cavalo, vai a chama crioula. O significado para nós gaúchos da chama crioula é o orgulho de ser gaúcho. É o nosso símbolo maior do Rio Grande do Sul, que nós trouxemos de Portela a Porto Alegre no casco do cavalo. Neste ano, o homenageado foi Paixão Cortes, o tradicionalista que resgatou as origens gaúchas e se tornou símbolo de uma cultura. Com o laço em punho, o laçador representa o gaúcho do campo, formado no lombo do cavalo. Representar o Paixão Cortes é muito difícil, porque ele é um ícone do Rio Grande do Sul, uma figura que hoje é reconhecido não só no Rio Grande do Sul, como nacionalmente, por todos os trabalhos que ele fez para todo o estado. Depois do desfile, o almoço é no acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia. Aqui, no início de setembro, se instala um pequeno povoado à moda gaúcha. A comida mais típica é o churrasco. Preparado como manda a tradição, por experientes e dedicados assadores. Assim como o acampamento, a passagem Farroupilha pela avenida deixa um respeito e uma admiração. O sentimento de pertencer a uma cultura que segue montada a cavalo, que tem uma alma gaúcha e um sangue crioulo. Farroupilha, Farroupilha, Farroupilha.